Era uma vez Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio, era peixe e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dá pra viver É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Era uma vez É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer